Veneno Acho que vai me encantar Numa cantiga pra dançar do vagalume Na chuva vira o perfume No vento quero espalhar Veneno, veneno Veneno pringa da boca daquela cobra Oitava me olhando Um dia ando olhando pra ela E digo Sou vaqueiro, marajoara Esses olhos de cobra se encontram com o meu Acho que vai me encantar Numa cantiga pra dançar do vagalume No chuva vira o perfume No vento quero espalhar O laço e o vaqueiro é moda Na campina é e é o gado Meu coração nunca esquece Hoje eu vou cantar rodo piado Sentindo o gosto do veneno Do mercúrio descendo Rio, rasgadura, vi quentino na tocaia Manei as negras proibidas Tô parpado, tô cercado de absurdo E muita gente nos tirão Jure na romana O supo ar da vaqueirada guarnecer Jure na romana O supo ar da vaqueirada guarnecer Veneno, veneno Veneno pinga da boca daquela cobra Oitava me olhando Um dia ando olhando pra ela E digo Sou vaqueiro, marajoara Esses olhos de cobra se encontram com o meu Acho que vai me encantar Numa cantiga pra dançar do vagalume No chuva eu viro perfume No vento quero espalhar Numa cantiga pra dançar do vagalume No chuva eu viro perfume No vento quero espalhar Peço licença pra contar caso de atiro Era cancão Era cancão Era quentino a embainhar Dispara a rifle a valentia fazendeira O sangue na rede Esse grileiro no matar Eu fecho o molho E o outro eu deixo espiadeiro Um pro Amazonas E o outro eu cambo pro Jauacá Abro a janela E vejo os bruxos do Chué Os parintins E os tocantins Na mergulheira Buio nas ilhas Filho das cobras Mugiro E só de namoro Eu vim procurando as estrelas A flor que cheira É um beija-flor nas voadeiras Canção da beira É João Gomes no letrar Ó jardineira Me regue no couro Ronca besouro Meu ouro desgovernar Eu já vou indo nessa de mola bobina A carabina me aponta Nesse vingar Cruz credo humano Na forra das engaseiras Eu vejo um encante O levante do juruá Veneno, veneno Ganeno, pinga Da boca daquela cobra Oitava, me olhou Do mundinho Ando olhei pra ela E digo Sou vaqueiro Marajoara Esses olhos de cobra Se encontra com o meu Acho que vai me encantar Numa cantiga Pra dançar Viva galume No chuveiro Vira o perfume No vento Quero espalhar Numa cantiga Pra dançar Viva galume No chuveiro Vira o perfume No vento Quero espalhar No chuveiro No chuveiro No chuveiro No chuveiro No chuveiro No chuveiro Obrigado.